Eu acho que sempre foi muito obstinada, assim, com os objetivos, né? Lá no PROCON, conseguiu mudar o órgão todo, mudar a cabeça das pessoas que estavam lá, né? As pessoas olhavam assim, rapaz, o negócio é sério, o negócio funciona. Aí daí surgiu aquela história do bora resolver. Então manda lá que o PROCON resolve. Um ponto bom dele, que eu acho, é ser muito prático e criativo, né? Nas soluções, que é o que o gestor público precisa. Quem tu vai encontrar na escola? Quem é? Vai lá, cara, vai estudar, vai. Bora tirar a plaquinha, bora. Mandava mensagem diretamente pra eles até hoje também, mas sempre foi muito disso. Do povo ficar mandando mensagem. Você quer pra olhar as mensagens aqui, né, cara? Eu quero falar a respeito da escola da minha filha, que vem enfrentando problemas dentro do ano passado. Acho que a gente podia ir lá, né, conversar com ela. Sair do gabinete, ir pra rua, conversar com as pessoas, sentir a realidade, a gente permite tomar decisões melhores. E aí, como é que estão as coisas? Então, muito bem. Eu queria fazer a demonstração da escola da minha filha, tá sem ventilador, não tem a condicionada que funciona, das crianças. Aí, os professores resolveram parar as aulas, a gente vai buscar todos, mais atividades. O que brilho agora? Não tem ninguém a escolha dessa na escola, mas... Tem que ter alguém na escola. Bora lá. Tu me mostra o caminho, tá? É perto da padaria. Ah, você meia que é aquela que a prefeitura tava devendo aluguel? Sim, ainda tá sem padrinho, que ainda tá devendo dois anos. Mas não é possível. 11h30 da manhã não tem ninguém nessa escola. A gente tá no mês de setembro. Três meses, padrinho. Pra acabar o ano. E esse ano todo a realidade é desse jeito. Desde o começo do ano. A gente vê esse show, traga esses cantores aí. Absurdo fazer essas festas caríssimas. E aí, só. As crianças estão todas paradas, não resolve nada. O que é essencial, parece que a prefeitura não enxerga. Não enxerga, não. Que adianta tá arrumando o posto de aluninação se a escola tá fechada. A gente não precisa de LED, a gente precisa de escola pras crianças. Quando eu assumi o PROCON, eu tinha acabado de concluir meu mestrado sobre as políticas públicas de proteção e defesa do consumidor. A mesma coisa vai acontecer quando a gente chegar na prefeitura. Eu vou pegar minha tese de doutorado e colocar em prática e as escolas públicas municipais de São Luís vão ser referência nacional. Vai ser a primeira vez na história que o senhor vai ter um prefeito que é professor. O teu filho tem que estar em sala de aula, educação no tempo certo, privatização na hora certa. Não é a favor, é direito e tem dinheiro pra isso. A gente vê que se a pessoa não tem como pagar, ela não consegue ter acesso a uma consulta. A gente resolve. Resolve muita coisa. Mas como prefeito consegue resolver muito mais, sabe? Como é que foi o diagnóstico? Foi com dois anos que eu tive. A da menina foi mais tarde, quatro anos. Eles tão fazendo terapia? Não, tá na lista de espera. A minha filha eu só concilia ali no IAFA, que é um projeto que tem. E eu pago uma taxa pra poder ela fazer uma vez por semana. É possível a gente cuidar das nossas crianças, é possível garantir que elas tenham acesso à terapia. E você, mãe, mães atípicas, famílias atípicas, precisam também de acompanhamento. E pode ter certeza que eu vou honrar a tua confiança. Pode ter certeza que daqui a uns 10 anos, nossos filhos vão estar por aí, desenvolvidos, nos dando muito mais orgulho do que eles já dão. Eu fiquei sem trabalhar por conta que eu entrei em ansiedade, em depressão, sabe? Aí eu entrei em contato com a assessoria e marcou pra esse mês. Ainda tem que, ó, tá resolvido. É isso que eu mais peço às pessoas, sabe? Que possam acreditar que a gente vai conseguir reduzir essa flora da saúde. A gente quer muito aqui na comunidade uma creche integral, que a gente pode deixar nossos filhos na escola, a gente poder trabalhar. Se a gente tivesse um vale, transporte, alguma coisa que... Pra ir pra escola dele seria bem mais fácil do que estar andando nesse sol quente. Tem uma proposta que eu defendo, que é o passe livre estudantil. Hoje o estudante tem direito a meia passagem. Todo custo do transporte é com base na passagem que o custo do pago. Se a gente economiza esses gastos através do investimento com recurso federal, parceiro e com licitiva privada, a gente consegue fazer com que o recurso sobre pra poder investir no passe livre estudantil. É assim que a gente vai fazer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Quando você estiver lá, continue olhando por nós. Pode ter certeza que a gente vai olhar por ti, pelo teu filho, pela tua família, e a gente vai fazer um trabalho muito sério. Eu vou te fazer um pedido agora. Eu vou te fazer um pedido. Isso tudo dá muito. Quando estiver cansado, tu pensa assim, eu preciso estudar pra poder realizar o meu sonho. Como é que o prefeito convive com a realidade de uma cidade onde não tem um centro de habitação municipal? Como é que deita com a cabeça no travesseiro, consegue dormir sabendo que, ao invés de garantir uma terapia pra uma criança com deficiência, se prioriza coisas que não são tão importantes. São Luís precisa de um prefeito humano, sabe? Um prefeito que tenha noção do que é urgente. Temos ali uma creche de escola abandonada. As nossas crianças daqui vão estudar longe. Mais de 20 anos a creche é parada. Bora resolver. É você que ganha pra resolver. Bora resolver. É 40, é 40, é 40 que eu vou votar. Você vai ganhar 40, é 40. Faz o trampo que a galera gosta. Você é o novo prefeito. Amém. E o povão que vai dar a resposta é... Bora votar 40? Bora. Vou votar de novo. Voto 40 pra ganhar. 40. Vou votar de novo. Voto 40 pra ganhar. Duarte, cuida do povão. E da cidade inteira. Vou votar, vou votar de novo. Duarte, cuida do povão. E da cidade inteira. Vou votar, vou votar de novo. Voto 40 pra ganhar. Bora resolver. Resolver. Voto 40 pra ganhar.